Paulinho C10, o homem da mídia Pago o tempo, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Tocade, anturgia, festa, barra todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor Que machucou, me dominou, te ver Apaixonado eu tô Querendo fazer de tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz sem meu xodó E nada de harém, só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo e choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianto hoje a festa, barra todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor, que machucou, me dominou Te veem, apaixonado eu tô Querendo fazer de tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Coladinho, coladinho E essa vai pra todos no teguê da minha manhã Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar o seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra mim sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Alô, minha Bahia, meu Nordeste Meu parceiro, Jão Sul Adalto Reis Fernando da Guitarra E morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar o seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra mim sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu sei que posso te perder de vez Estou com medo mas criei Tenho coragem Vim aqui te perguntar Eu não preciso mais do seu talvez Eu quero ouvir toda a verdade Eu vou falar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora 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 Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus e oração que te devolve o seu amor Agora Agora Com a força da paixão que faz gritar O coração que chora Agora O meu corpo te procura Eu te desejo 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 Agora 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 Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus e oração que te devolve o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar O coração que chora O meu corpo O meu corpo te procura O meu corpo te procura E te desejo Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Pra sair da voltidão da minha vida Então devolve o meu amor agora Como a força da paixão que faz gritar O coração que chora O meu corpo te procura e te deseja O meu é eterno amor agora Não me deixe, eu toco tudo que vier E pode fazer o que quiser Só não esqueça aquecer o meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe, não Me deixe, não Me deixe, não, meu amor Eu juro, mas não domina o meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito, não É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe, eu toco tudo que vier E pode fazer o que quiser Só não esqueça aquecer o meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe, não Me deixe, não, me deixe, não, meu amor Juro, mas não domina o meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito, não É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor Inscreva-se no canal Paulinho CDs Juro que nunca pensei Juro que nunca pensei Que sentimento Ela que eu amo Não posso Eu sei Vai doer demais Eu vou fazer Eu vou fazer De encontrar Hoje a noite Eu vou sair Eu vou sair Tudo para Eu vou sair 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 Eu amo Eu vou sair 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 Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar, eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem contudo e fadas com o final feliz Que você sempre imaginou Se é certo ou errado Pai que as consequências devem ser julgadas Por um pecado de amor Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa Duvido que ele faça o texto que já Fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que ele tinha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra te fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele tinha feito o que você me fez A sua indiferença A sua indiferença também já cansei Não vou, não vou, não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que ele tinha feito o meu amor não presta Vou procurar alguém pra te fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele tinha feito o que você me fez A sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixa em paz Não me procure mais Tomara Que ele tinha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra te fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele tinha feito o que você me fez A sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixa em paz Não me procure mais Paulinho Cedês O melhor da música Você encontra aqui